A lei da favela é muito simples, é só respeitar Muito se for uma pedida, pode arriscar Se sua vida não vale nada, mete os peito E te dá sua família, teu respeito E a verdade caia sobre as cabeças descrentes A nossa segurança há muito tempo ausente A polícia tá aí e nada faz Vamos seguir o conselho da paz Defender a favela com unhas e dentes Não ande com guarda-costas e sim com serpentes Dar o voto na hora certa, isso é certo Minha quebra é de rocha, fica esperto Não temos medo de bandido e sim dos homens Periferia, muitas crianças passam fome Sempre descalços, correria, puto só Já aliviam as suas ideias com gramas de pó O preto tá na área sempre de mão cheia Alucinações, vergris, por sereias Seu sonho sempre distante, cada vez mais perto Quem sabe esse seja o caminho certo Quer cheirar cheiro e quer fumar fume Ande sozinho, nunca de cartume Assuma seus atos até o fim Quero uma vida melhor, pros meus filhos, pra mim Deus fez o mal, criou boca aberta Quando não morre drogado, morre com tiro na testa Indignado, pensa fazer sempre o certo Muitos se forem e o seu fim está perto Existe lei na favela, não vamos desprezar Os limites tão marcados podem grafitar Filho de boca nos estilo roupa nova Fala demais, amanhece e não é de sova Mas tá valendo, quem vive aqui sabe qual é Pouca fechada, não entra mosquito, bota fé Os limites tão marcados podem grafitar A lei da favela é só respeitar A lei da favela é muito simples, é só respeitar Tudo se for, eu não acredito, pode arriscar Se sua vida não vale nada, mete os peitos Pude dar sua família, que eu respeito A lei da favela é muito simples, é só respeitar Tudo se for, eu não acredito, pode arriscar Se sua vida não vale nada, mete os peitos Pude dar sua família, que eu respeito A lei da favela é muito simples, é só respeitar Tudo se for, eu não acredito, pode arriscar Se sua vida não vale nada, mete os peitos Pude dar sua família, que eu respeito Malandro, pente fino na cadeia, dura pouco Caiu laranja, se lembrava do esforço Sustentava sua família com a malandragem No xadrez, hoje comi muito, é lavagem Deu de babaca lá dentro, muito esperto Vacilou com o rei da cela, ficar de quatro é certo Paga boquete, bola, gato, bola, tudo Dia seguinte tá calado, queixo duro Se malandragem é puxa ferro, eu lamento Viu muito prego queimado, igual incenso A vida é um jogo, dominó, é só trapaça A droga rola solta, virou fumaça Chega aí malandro que eu vou te mostrar Se malandragem é crime, pode me encostar Vire a noite comigo, passando a boa Os homens tão na área, tá ligado, o nego voa É um incentivo a ninguém usar Ultrapasse minha área, que tu vai levar Os limites tão marcados, já tão gravitando A lei da favela, já tão respeitando A lei da favela é muito simples, é só respeitar Muitos que foram, acredita, pode arriscar Se sua vida não vale nada, mexe bem Mude da sua família, que eu respeito A lei da favela é muito simples, é só respeitar Muitos que foram, acredita, pode arriscar Se sua filha, louva-me nada, peça o espreito Mude da sua família que eu respeito Maluco sai da cela, pensa que é Deus Não sabe quantos otários igual a ele morreu Bate na mulher que paga as contas Fim de mês, ganha tênis, roupa pronta Nenhum ano de casado quer indenização O maluco é louco, tá ligado irmão Ele esqueceu que ainda tá de rabo preso Seu caixão tá preparado, eu até vejo Filho existe pra matar safado Filho também tem muitos amigos, fique preparado Se malandragem é bater em mulher ou laranja Encarece negão aqui tua franga Malandragem é manter sua família Levem as drogas e as vagabundas pra uma ilha Jogue gasolina em cima e meta fogo No início tudo era trevas Deus criou Adão e a Eva Piranhou com a cobra, negou que estava lá A primeira vagabunda do mundo, papá Se malandragem é isso, eu imploro Junto com meus irmãos que eu adoro Os limites tão marcados, lembra da parada A lei da favela não pode ser quebrada Se malandragem é isso, eu imploro Junto com meus irmãos que eu adoro Os limites tão marcados, lembra da parada A lei da favela não pode ser quebrada A lei da favela é muito simples, é só respeitar Mundo se for ou não acredita, pode arriscar Se sua vida não vale nada, me despeito Mude da sua família que eu respeito A lei da favela é muito simples, é só respeitar Mundo se for ou não acredita, pode arriscar Se sua vida não vale nada, me despeito Mude da sua família que eu respeito Mundo se for ou não acredita, pode arriscar